Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Roninho BR E pessoal, nesse vídeo de hoje eu decidi aqui fazer uma conta de como vai ficar o preço do meu PC, galera Em tudo, assim, em todas as peças dele ali no gabinete Então vamos fazer uma conta e ver se hoje em 2019 vale a pena você montar um PC igual esse ou parecido ali Se você vai ter um bom desempenho, igual eu tenho mostrado aí no canal Bom, vamos começar aqui pelo Ryzen, mas antes eu peço pra vocês que se inscrevam no canal Já deixa aquele likezão e clica no sininho pra não perder as notificações, meu parceiro Você ajuda demais só com 3 cliques e bora pro vídeo Bom, começar aqui com o Ryzen 2600, o preço mais barato que eu achei aqui foi na Pichal Esse preço aqui tende a baixar com a chegada dos novos Ryzen 3000 Mas por enquanto é o que a gente tem ali, 874 reais Então já vou colocar o mais aqui e passar pra próxima peça GTX 970, G1 Game, 4GB aqui, ó Esse modelo aqui, como que ela é usada, né, eu achei usada aqui também no Mercado Livre Nova, você não encontra mais essa placa Então, ó, tá zerada, o cara falou que tá bem conservada Único dono, usada somente pra jogos e está com todos os acessórios Achei o preço bacana, então 750 reais Vamos colocar aqui 750 e adicionar Bom, outra coisa Peça, HD Eu uso um HD da Seagate aqui, de 1TB Ele tem ali 7200 RPM Um HD básico, tranquilo O mais barato que eu achei foi ali na Kabum 227 reais, pessoal, vamos colocar ali 227 O próximo item é um SSD da Adato XPG Gamics S11 Pro Ele tem 256 GB de armazenamento É um SSD M.2 NVMe E ele tem 3500 MB de leitura, pessoal E 1200 de gravação Ele é muito rápido mesmo Ele tem muita eficiência comparado a outros SSDs aí Normais, outros SSDs M.2 Então, esse SSD, cara, ele é top Ele é top É um dos topos de linha ali Tem uma leitura muito, muito alta mesmo 3500 MB É muita coisa Ele é muito eficiente pra você estar instalando as paradas nele Mexendo com arquivos grandes Instalando jogos Desinstalando as paradas Copiando e colando vários arquivos ali de gravação grande, né? Quem mexe com edição também ajuda bastante Então, esse SSD aqui é show, velho É show pra caramba 349 reais Tá na Kabum, pessoal Não é barato esse SSD Mas, em relação ao benefício que ele traz É muito grande Próximo item aqui Provavelmente o mais simples que eu tenho aqui no meu PC O gabinete É esse gabinete aqui da NoxCore ATX USB 3.0 Preto, pessoal Eu paguei, acho que, 90 reais na época Mas como o preço tá ali, tá 105 reais, ó Eu vou colocar ali 105 reais Ele é bem simples Ele tem dois USBs na frente Um USB 3.0 ali Dois 2.0 Uma entrada pra microfone E a outra pra áudio Então, eu vou colocar aqui Mais 105 E o próximo item é a placa-mãe Uma placa-mãe simples de entrada A320 Porém, ela tem algumas features bacanas Ela tem ali o conector de 8 pinos pra CPU É... Tem ali uma construção bonita, né? Bem bacana Tem ali um dissipadorzinho no chipset e tal E ela tem uma entrada M2, pessoal Bem aqui, ó Tem entrada M2 Algumas placas-mãe A320 B350 Não tem essa entrada M2 Até B450, se não me engano Não tem essas entradas M2 Alguns modelos Então, esse modelo aqui Eu acho bem bacana E por isso que eu acabei optando por esse modelo Quando eu fui comprar lá atrás O preço que eu achei aqui Foi de 369 reais na Kabum Se não me engano, eu acho que dá pra achar um pouquinho mais barato Só que eu não consegui encontrar Então, eu vou colocar ali Mais 369 Aqui no nosso valor Agora um item aqui Que eu gosto bastante Essa fonte aqui da EVGA Uma fonte de 600 watts 80 plus white Nos testes da Tech Lab Ela passou com 78% Acho que foi 75% de eficiência Não chegou a bater os 80 plus ali Realmente Mas, pessoal 75%, 78% de eficiência É muito próxima aos 80 plus E pelo preço que você paga nela É muito barato mesmo, cara 266 reais Por uma fonte de 600 watts Com o selo 80 plus ali Não é bronze Mas é white Cara, já tá sossegado Eu nunca tive problema de oscilação de energia Com essa fonte aqui Show de bola Então, vamos adicionar aqui Mais 266 reais, galera E, por último Os últimos itens As memórias Eu utilizo aqui Dois pentes Dessa memória aqui Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 3000 MHz Pessoal Utilizo exatamente Essa memória aqui Com a latência de CL16 E eu gosto muito Dessa memória aqui Ela veio com garantia Comprei aqui no mercado livre mesmo 329 reais Tá um preço bom Pelo desempenho que ela tem Altas frequências de memória E a garantia E a qualidade da Corsair Como a gente sabe aí Então, vou adicionar aqui 239 Ou 339 329 Mais 329 Que são duas, né Então, a gente tem ali O valor de 3598 reais No PC que eu tenho, galera Ali, tudo novo, né Tudo zeradinho Tudo com garantia Menos a placa de vídeo Que é usada GTX 970 3598 reais É um PC Bom Pra você utilizar ali Em Full HD Pra jogar os jogos Qualquer jogo Em qualidade alta Ou ultra Acima de 60 FPS Em Full HD Com folga Muita folga No processador Com muita folga Na quantidade de memória E a placa de vídeo ali Sendo muito boa Pra você jogar em Full HD Dá pra você fazer Um overclock nela Além de você ter ali Um SSD M.2 Pra você ter Muito mais velocidade Em gravação E leitura de arquivos Pessoal Bom Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Quis mostrar aqui um pouco As peças do PC Que eu uso Vou deixar esses links Aqui na descrição Caso vocês queiram ver Pra comprar alguma peça Parecida com a que eu utilizo aqui E é isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de se inscrever Deixar o like E clicar no sininho Pra não perder as notificações Tamo junto Um grande abraço A todos vocês Valeu Falou E fui Ebreu Frag disadvantaged Eles se inscrever sobre Portugal E se inscrever E se inscrever Legenda por Sônia Ruberti